Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Neste vídeo eu vou estar mostrando para você, apresentando esse mini microfone aqui de lapela, está vendo? Ele é pequenininho, ele vai, esse cabo, o plugue dele é aquele P2, ele é compatível em várias entradas daqueles celulares, a grande maioria, a grande maioria, também ele é compatível também a essa placa aqui, por exemplo, essa placa de som, ele serve também nessa placa de som aqui, mini placa USB, também temos ela aqui, está lá no site. Então, como eu vou dizer, o plugue P2, esse cabo aqui tem aproximadamente 1,5m, vem esse mini microfone aqui de lapela, com esse clipe aqui, está vendo? ver um grampo, tipo um clipe para você fixar na roupa, na roupa da pessoa que está sendo entrevistada, e também do entrevistador, certo? Muito bom aqui, o preço está em preço promocional, esse mini microfone de lapela, não tem muita coisa para dizer, as especificações, mas ele está no próprio anúncio, o link está na descrição desse vídeo aí embaixo, hoje eu tenho uma grande quantidade, bastante quantidade, e o preço agora, o preço é promocional, beleza? Muito bom esse microfone, já testei ele, ótimo, todos os microfones são testados antes de enviar, beleza? O envio é com segura, através do mercado envio, e o pagamento, também totalmente segurado pelo mercado pago, onde você paga até parcelado nos cartões, ou no boleto, enviamos para todo o Brasil, não importa a localidade que você esteja no Brasil, enviando, beleza? Já que eu estou falando do microfone, eu mostrei essa placa de vídeo aqui, essa placa de vídeo aqui, ela é uma mini placa USB, certo? Ela, como eu disse no outro vídeo, ela é bom para ampliar, melhorar a sensibilidade do microfone, também das caras de som, e serve perfeitamente nesse microfone de lapela. Ah, esse microfone aqui de lapela, esse Plung P2 aqui, ele serve perfeitamente no, aquele gravador de áudio digital, entendeu? Então é isso aí, o link está na descrição do vídeo, já já eu volto com novidade para vocês, aproveite essa promoção desse ótimo microfone de lapela. Valeu galera, até mais, fui!